Fala, galera! Meu nome é João Vitor, aqui diretamente do H-Plus Unidade Rio de Janeiro, e eu queria contar um pouquinho da minha trajetória até minha aprovação em Medicina na UF. Então, eu fiz curso em alguns outros lugares, e aqui no H-Plus eu tive um diferencial muito grande que me fez conseguir alcançar a aprovação. Aqui eu tive uma orientação individualizada com o Adolfo, que me ajudou muito, além de uma orientação de redação com a professora Carol, e fora disso tudo, aulas com um alto grau de profundidade que me fizeram evoluir com o tempo. Com a orientação do Adolfo, eu aprendi uma técnica de memorização, em que eu conseguia dividir as matérias em diferentes graus de memória, e que com isso eu conseguia fazer uma revisão de qualidade, e também eu conseguia aprofundar ainda mais as matérias que eu já tinha em certo nível de domínio. Além disso, aqui no H-Plus eu também aprendi a corrigir com qualidade os meus simulados, porque nos anos anteriores eu fazia muita questão, muito simulado, e acabava não tendo como corrigir esses simulados. Aqui eu aprendi que não tem como você evoluir sem corrigir e saber onde você está errando, assim conseguindo alcançar notas melhores e evoluir cada vez mais. Além disso, as pessoas acham que o emocional é só no dia da prova, mas está muito para além disso, o emocional também está no nosso dia a dia com a produtividade. Aqui eu tinha técnicas de meditação que o Adolfo passava para a gente, e que com isso eu conseguia melhorar a minha produtividade ao longo do dia a dia, fazendo com que eu conseguisse permanecer mais tempo produzindo com qualidade ao longo do período do curso. As aulas aqui no H-Plus vão do básico até o aprofundado, então quando surgia tanto no simulado ou quanto nas questões alguma dúvida que fosse muito mais específica, eu tinha uma equipe de monitores que estava aqui em horário quase integral para me atender. Na parte de redação eu tirei 960 no Enem e 9,5 na UERJ, graças ao time composto pelos professores Nelson e Nilceia, que tinham aulas que me ajudavam muito, principalmente nos meus maiores defeitos, que são a argumentação e numa construção muito qualificada de um texto, e individualmente eu tinha uma orientação que lapidava cada vez mais os meus pontos negativos com a professora Carol. Então, eu queria deixar um recado para vocês, queria que vocês buscassem uma orientação que fosse o melhor para vocês, como eu encontrei aqui no H-Plus, e além disso, eu queria que vocês não desistissem dos seus sonhos, porque, assim, eu fiquei 4 anos tentando passar, muitas vezes pensei em desistir, passei para outros concursos que inclusive pensei em ir, pressão familiar e tudo mais, e eu sei como é difícil, mas a gente tem que persistir e lutar que uma hora a aprovação chega.